Música Hoje é dia 25 de outubro, quarta-feira Já tem três dias que não chove, não chove desde sábado ou domingo Três ou quatro dias Essa é a situação da rua Alcides Alfonso Sim Entre a João Pessoa e a Adilis A gente tem uma boca de lobo aqui Que está mais alta que o nível da rua, não sei se dá para ver pelo vídeo Hoje a patroa passou aqui na rua E deu uma melhorada na situação dos buracos que haviam no meio da rua Contudo, é possível verificar que o barro continua Na lateral da rua toda, né? Olha a lateral da rua Dos dois lados Aqui tem bastante barro A patroa passou Mas Os buracos foram só mais ou menos cobertos Que passou muito rápido Então dá para ver em alguns Olha só, aqui que o buraco continua Só deu uma amenizada No tamanho deles Porque antes estava intransitável Esse trecho da rua é até um pouco melhor Porque ali na frente já tem uma boca de lobo de verdade Mas ali No começo Ali Mais próximo a Adilis De fato Não tem condição de continuar daquele jeito Nunca demas Daqui Eu tenho que seguir Eu tenho quase